Felicidade é ter, prazer e valeria, verdade é receber o amor de cada dia, verdade é receber o amor todos os dias. Dois presentes, o primeiro que é a revista O Mundo do Cinema, que tem aqui Silvio Brito na capa, olha que chique, e aqui o prêmio Beto Carreiro, herói brasileiro, que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, organizado pelo doutor Vadão e também o cineasta Carlos Dias, Bruno Zambelli, e eles fizeram questão de entregar pra você, amigo.